O nome é o herói de português, passando, 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 passando. Valeu? Então se liga nisso aí. Vocês sabiam que o Ronaldinho Gaúcho queria jogar no Vasco nos anos 2000? Não é 2015 não, isso daí já é muito tempo a crer. Não é a primeira vez que o nome de Ronaldinho Gaúcho está ligado ao Vasco. Dado como 90% certo no clube pelo presidente Eurico Miranda, no ano de 2015, o craque revelou em 2001 o sonho de atuar com a camisa do clube. Quando o R10 foi contratado pelo Paris Saint-Germain, da França, em janeiro daquele ano, o Meia teria que esperar até junho para ser regularizado pela nova equipe francesa. Sem contrato e livre, após deixar o Grêmio, o jogador revelou o desejo de atuar no Rio de Janeiro, ao lado do ídolo Romário, camisa 11, nevascaeno na época. Apesar da vontade de Ronaldinho e das conversas com o baixinho na seleção brasileira, o negócio nunca chegou a passar de um sonho de Gaúcho, que quando pequeno, em 96, viu o irmão Assis jogar pelo Cusmo Altino. Na ocasião, o próprio Romário chegou a confirmar o interesse, abre aspas. Ele me disse que se o Vasco fizer uma proposta interessante, aceitará. Com o maior prazer, declarou o atacante ao jornal Lance, em notícia publicada no jornal no dia 10 de março de 2001. 14 anos depois, né rapaziada, todo mundo sabe o que aconteceu. Em 2015, quase, quase, quase Ronaldinho e Gaúcho veio para o Vasco. Meu irmão, por um 3, Ronaldinho e Gaúcho não fecham com o Vasco. Mas sabe o mais engraçado disso tudo? É que mesmo que o Ronaldinho e Gaúcho falou que tinha um sonho jogando o Vasco, ele jogou no rival do Vasco. O Flamengo, se eu me engano, temporada de 2010, 2011, jogou no Flamengo, foi campeão lá e tal. Aí logo depois, conquistou a Libertadores pelo Atlético Mineiro, né, 2013, se eu me engano. Então assim, ele aqui no Brasil, ele rodou bastante. Aí foi para o Fluminense, na vez de vir para o Vasco, foi jogar no Fluminense. Aí veio o Angrezinho, aí ele, pô, perdeu para o Vasco e tal. Então assim, meu irmão, para você saber que o Ronaldinho e Gaúcho, ele já estava ligado ao Vasco, ele já tinha esse desejo há muito tempo atrás. Mas não aconteceu, rapaziada, não acabou acontecendo. Seria, pô, o maior prazer, seria, pô, muito bom. Pô, seria uma parada maneira ver o Ronaldinho no Vasco. Quase aconteceu, né, 2001 e 2015, quase aconteceu. Mas, né, o importante é que ele tenha essa humildade toda aí, mesmo que ele é doidão da vida. Ele tem uma humildade do Caraca, tem um respeito pelo Vasco, por todos os clubes. Então é isso aí, galerinha, esse é o vídeo. Se inscreve e compartilha. Abraço!